Uma pergunta pertinente pode surgir. De que maneira os crentes do Antigo Testamento foram salvos? A resposta é, pela graça mediante a fé na promessa a respeito do Cristo que viria. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. A justiça já lhe foi imputada, embora o pagamento pelo pecado de todos os crentes tenha sido consumado somente na cruz do Calvário, como podemos observar em Romanos 3. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O reformador João Calvino explica. Paulo ensina simplesmente que, até a morte de Cristo, não fora pago nenhum preço para satisfazer a Deus, e que isso não fora realizado nem consumado pelos tipos legais. Por isso, a verdade fora adiada até que chegasse à plenitude dos tempos. Podemos dizer mais, que aquelas coisas que nos envolvem em culpa têm de ser consideradas pelo mesmo prisma, porquanto só há uma única propiciação para todos. Os crentes do Antigo Testamento criam na promessa de um Cristo que viria. Os crentes do Novo Testamento creem na obra expiatória do Cristo que já veio e vai voltar. Ambos são salvos da mesma maneira, pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Cristo morreu por sua igreja, composta por todos os crentes de todos os tempos. O sangue de bodes e ovelhas não tiravam pecados, apenas apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo. Somente o precioso sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pode salvar o pecador. Portanto, a Nova Aliança possui um efeito retroativo que alcança até mesmo os crentes do Antigo Testamento. Como o Guerra dos Vozes afirma, a Nova Aliança, em seu pré-existente estado celestial, retroage e estende suas asas sobre a Antiga Aliança. Irmã Bavinck explica, Embora Cristo tenha completado sua obra na Terra no decorrer da história, e embora o Espírito Santo não tenha sido derramado até o dia de Pentecostes, Deus, no entanto, foi capaz, já nos dias do Antigo Testamento, de distribuir integralmente os benefícios a serem adquiridos e aplicados por meio do Filho e do Espírito. Os crentes do Antigo Testamento não foram salvos de nenhuma outra forma do que nós. Há uma só fé, um só mediador, um caminho de salvação e um pacto de graça. Por fim, o puritano John Owen conclui, Tomarei como certo o fato de que nenhum homem nunca foi salvo, senão em virtude da Nova Aliança e da mediação de Cristo para tanto. A Confissão de Londres coloca esse ponto nos seguintes termos, Embora o preço da redenção não tenha sido realmente pago por Cristo, senão depois da sua encarnação, contudo, a virtude, a eficácia e os benefícios dela foram comunicados aos eleitos em todas as épocas sucessivamente, desde o princípio do mundo, nas e através das promessas, tipos e sacrifícios em que Cristo foi revelado, e que o apontavam como semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, e como cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sendo assim, entendemos que os crentes do Antigo Testamento foram salvos pela graça mediante a fé na promessa sobre o Cristo que viria. Os seus pecados foram pagos na cruz do Calvário, assim como de todos os outros crentes de todas as épocas. Ninguém é salvo senão pelos benefícios da nova aliança e da mediação de Cristo.